Manhã seguinte ao incêndio na casa da mãe do rei de Mar Silva, a polícia militar está aqui na porta fazendo a segurança. A gente percebe uma cisterna meio aberta aqui, correndo risco aí de que alguém possa cair, mas o portão que foi arrombado está aqui, ele estava no cadeado e foi arrombado por pessoas indignadas com o que o rei de Mar fez. Pois bem, aqui é uma casa, aqui é a casa onde a mãe do rei de Mar morava com o rei de Mar até certo tempo. Morava também aqui o filho do rei de Mar de sete anos, que inclusive, tempo antes de toda essa confusão, ele foi morar com a mãe. Aqui também morava a avó do rei de Mar. Na tarde de terça-feira, as pessoas invadiram aqui e quebraram móveis, arrombaram as coisas aí, as portas, quebraram gavetas, mexeram nas coisas. Aqui, muita bagunça, muita coisa esparramada por aqui, a gente vê uma grade de cama também destruída. Aqui a gente vê, ó, aqui esse quarto, uma gaveta aberta, o armário também, o guarda-roupa aberto, tudo revirado. Aqui também a cozinha com os móveis, um armário aqui destruído, de pernas para o ar. O armário está com as portas arrombadas também, ali tudo bagunçado. Só que não foi colocado fogo aqui na casa da mãe dele, e sim lá nesse barraco que é onde o rei de Mar morava. Ele morou um tempo aqui com a mãe, inclusive aqui fica praticamente na quadra de cima da casa da menina Luana Marcelo. Era nesse cômodo que ele morava, e foi aqui que a revolta das pessoas se aflorou. O quarto onde ele dormia foi incendiado. O fogo tomou conta de tudo que tinha aí, inclusive o teto não aguentou as chamas e também caiu. As chamas ficaram bem altas, assustando quem mora aqui na região. O corpo de bombeiros chegou a tempo de impedir que esse fogo se alastrasse por outras casas. Aqui a gente vê ali que do outro lado do muro já tem uma outra casa, e o fogo não se alastrou porque os bombeiros não permitiram. Aqui também tem mais um aparelho de som retorcido, né, queimado com o fogo. Porque do lado de cá também a gente vê até uma sanduicheira também queimada, outras vasilhas aí, inclusive uma com pipoca queimada desse fogo. A população está bastante revoltada porque, segundo os vizinhos aqui, a mãe dele sempre esteve com ele, apoiando ele. Inclusive palavras dos vizinhos, né, ela aceitava ele independente das acusações das pessoas e aqui era um local que acontecia muitas festas, sempre regadas a bebidas. E como o rei de mar sempre estava aqui e essa casa seria de propriedade da mãe dele, as pessoas quiseram fazer essa vingança, já que a casa onde o rei de mar morava, onde ele matou e enterrou o corpo da menina, é uma casa alugada. E segundo o pessoal, não seria uma vingança que atingisse ele de certa forma. Mas a casa da mãe está nessa situação. Aqui dentro, toda revirada e o quarto dele queimado.